Fala galera, eu sou o Deison Meios e está começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu comentário, seu like para ajudar a gente aqui e se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Galera, no vídeo de hoje eu gostaria de passar uma super dica para vocês aí, a fim de evitar o efeito indesejado, que é aquele efeito burning, que eu fiz um vídeo recente falando sobre alguns problemas de tela da Samsung, essas telas Dynamic AMOLED 2X que também não escapam desses problemas e eu fiquei surpreso com a quantidade de usuários que tiveram burning aí, seja no S10, Note 10, aparelhos até mais recentes, que não estão assim tão antigos. E no vídeo de hoje é uma super dica como recurso que a Samsung disponibilizou aí, porque essas telas são muito brilhantes, tem nits muito altos, a partir do Note 20 Ultra e S20 Ultra também, S20 na verdade, né? Então existe um recurso bem legal aí que dá para você criar uma configuração, criar até uma rotina da Bixby que eu vou ensinar para você tirar esse, diminuir as chances aí de acontecer burning. Usar o brilho alto apenas quando você realmente precisar do brilho alto e quando você não precisar, dar uma otimizada. Bom galera, está na mesa aí o Galaxy Note 20 Ultra para mais essa dica muito top do vídeo de hoje aqui, usando a Bixby Routines. Uma rotina bem tranquila, não dá conflito, não dá problema nenhum. Nós vamos basicamente ativar aqui, olha, o redução de brilho extra, tá? Esse redutor de brilho extra, que é a redução de brilho extra, ele vai diminuir um pouco o brilho, olha. Dá até para você controlar aí, se você quiser diminuir mais, dá para fazer também, tá? Mas aqui no caso, nós vamos, eu recomendo, tá? Para mim, por exemplo, ficou bem agradável deixar ele no mínimo aqui, olha. E já fica legal, tá? Mas dá para controlar isso depois. Beleza, isso daqui você vai deixar ativado no ambiente doméstico. Isso vai reduzir o brilho, vai evitar o brilho a longo prazo e vai deixar a tela até mais agradável para os seus olhos aí, tá? Beleza. Agora nós vamos aqui na Bixby Routines, olha, Bixby Routines. Estou testando poucas rotinas agora aqui, testando só essas duas aqui no Note 20 Ultra. Mas nós vamos adicionar uma rotina, aqui olha, adicionar, tá? Você clica aqui em adicionar, sim. E aqui você vai colocar aqui intensidade do Wi-Fi, é muito legal isso aqui. Você vai colocar uma barrinha ou menos, tá? Não coloca em outro aqui. Essa aqui seria mais interessante. Vai depender da localização do seu modem, vai depender de uma série de fatores seus aí. Eu recomendo colocar uma barrinha ou menos, ou duas, mas eu recomendo uma ou menos, acho que é legal. Vou explicar por quê. Você colocou uma ou menos, beleza. Quando você estiver saindo do perímetro que tem o Wi-Fi, então uma barrinha ou menos, ele já vai fazer isso aqui, olha. Você vai clicar aqui, olha, em então, tá? Então, aí aqui, acessibilidade, olha. Acessibilidade. E aqui, olha só que legal, redução de brilho extra. Aquela função de controlar o brilho extra está aqui. E aqui nós vamos, aqui você consegue escolher a intensidade também, tá? Mas o que nós vamos fazer é colocar aqui, olha, desativado. Ou seja, olha só que legal, galera. Vou mostrar para vocês, mas é só completar aqui. Agora a gente vai aqui próximo. Aqui eu recomendo colocar o amarelinho aqui e o brilho do sol, só para a gente saber. Beleza. Intensidade do Wi-Fi, aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá? Essa rotina vai fazer o seguinte, toda vez que eu distanciar do Wi-Fi, que tiver uma barrinha ou menos no Wi-Fi, ele vai automaticamente desligar aqui o brilho extra, tá? Ele vai desligar o brilho extra e desligando o brilho extra você já tem aquele brilho legal porque você está sobre a luz do sol. Então essa aqui praticamente, basicamente, é a dica de como você controlar o brilho extra de uma maneira inteligente. Então toda vez que você distanciou do modem é porque você está ali num ambiente mais externo. O modem normalmente vai estar dentro de casa, né? Vai estar num ambiente doméstico e aí é legal o brilho extra estar ativado. É só deixar aqui que a própria Bixby vai controlar isso para você de forma automática, ativando e desativando. Então toda vez que você estiver sobre a luz do sol, você vai ter toda aquela potência dos nits muito mais altos, né? Os nits, perdão, muito mais altos aqui do seu Galaxy. E aí você tem uma visibilidade sobre a luz solar melhor. E no ambiente interno isso vai agradar, vai se tornar mais agradável para você porque vai ter a redução de brilho extra e você vai ter um conforto e evitar o brilho. A outra dica, galera, é aqui no Always On Display, basicamente é isso daqui, olha o que vocês estão vendo. O aparelho fica em 120 Hz e aqui ele vai cair, olha, para 48 Hz ou 10 Hz se for o S22 Ultra, o Z Fold 4, enfim. Basicamente isso aqui você consegue aqui com o Max Hearts, olha só. É com esse app aqui, tá? Eu já até mostrei isso em outro vídeo, mas é uma função aí que não é paga, tá? É uma função bem legal e é o forçar Hz para mais baixo, olha. Vou mostrar para vocês aqui, olha. 60 Hz. Que é o padrão dele. 60 Hz na tela desligada é muito. Então dá para diminuir, no caso do Note 20 Ultra, S20 Ultra, para 48 Hz de graça. Então é uma função bem legal e você pode deixar o Always On Display aqui tranquilo, que não vai causar brilho porque vai estar numa taxa de atualização bem menor, né? No caso do S22 Ultra, por exemplo, vai até 10 Hz no Always On Display. Então isso é legal para caramba e a dica do vídeo de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, comentário, qualquer dúvida aí. Valeu e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau, tchau.